Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, negão? E aí, meu querido? Olha, veja bem. Se a gente for pro... Vamos ser óbvio. Bora. Todos os roxos estão nos lugares roxos e... isso aqui é uma mulher, Vitor? Véi, isso aí é um homem aonde, cara? Sei lá, mano. Não tem traços femininos. Cara, nessa época não tinha mulher 2. Então tá, vamos no óbvio. Esses caras estão roxos, então estão no lugar certo. Agora, resta saber o resto, né? Resta saber o resto. É, só isso. Mas por que caralho que isso aqui tem um... Por que que o rei ficaria atrás, mano? Não faz sentido. O rei não dá pra ficar atrás. O rei, ele tá no meio da galera, pô. Ele não tá atrás, ele tá no meio. Porque pra galera passar ali... Não, eu lembro do Penedretto, mas aí tem que ter calma. Puta sério, inclusive. Não inventa. Puta seios, né? Da Eva Green. Puta sério também. Puta seio também. Enfim, Vitor, eu acho que assim... Vamos no óbvio, então. Me sobe lá em cima de novo que eu vou te falando. Vou subir lá embaixo. Porque não sei se você percebeu aqui, ô Marencio. Uma informação inútil. Vem cá. Aham. Aqui, ó. Pois não. Tem uns símbolos aqui. De quem é quem? O símbolo do ducado tá ok. E o símbolo da realeza... Só tem um cara. Vai. Que eu lhe subo. Com vocês. Vai. Pelo amor de Deus, Moisés. E aí. Por que tá muito quinhoso, velho... Tipo, o bispo... Os bispos, eles estão na engrenagem. Os da poção... A poção tá certo já. Ah, talvez eu tenha mudado uma coisa ou outra, hein, mano? Vê aí no pó de tinta, no balde de tinta. Só confirma. Certo. Confirma lá. Mulher do lacinho verde tá no balde de tinta? O lacinho verde? Tá. Tá, é porque eu mexi, eu não sei se tá mais. O cara do monóculo? O cara do monóculo, o balde de tinta, cadê? Tá. E o cara de chapéu de papa e barbixa também tá no balde de tinta? Tá. Tá, agora a poção? Vamos lá. A poção tá mulher com a cabeça de papa e cabelo chanel? Tá, mas ela é loira e você deve ter cagado no pau. Não, não importa. Eu acho que não tem... Ah, tá. Vamos supor que seja essa aí mesmo. E a do... Do mulher com coque. Também tá no... No pote? Mulher de quem? Poc. Não, você substituiu ela, porra. Essa daí, você tá olhando. Você substituiu, porra. Então, pera. Vamos supor que os caras... O da cartola e o calvo do monóculo... Cara, a engrenagem... Pera aí, como monóculo você tá falando? A engrenagem, eu acho que deveria ser isso aqui, ó. Se liga aí. Hum. Cara, isso aqui, ó. Quer descer pra ver? Ué. Não, mas por que que seria isso? Sendo que ela tá com as vestes roxas. Sacou? Hum. Porque... Deixa eu só ver o negócio aqui, viu, Merenci? Pode ver. Porque aqui, ó. No mapa... Tá dizendo que a engrenagem tá ligada ao Papa. Hum? Aquele cara ali de chapéu verde. Calma. Lá atrás. Como que ele é mesmo? O cara dele é o quê? Eu vou ajeitar. Ele é a engrenagem. Então tem que ter essa rapariga daqui. Na verdade, não. É, teria... É, seria... Troca pra cá. Vamos lá, a engrenagem. Caralho, quem que são os membros da resistência? Tem que ter em algum lugar aqui, velho. Cara, você percebeu que tem uns quadros realistas? Atrás de umas grades. Eu percebi, mas... Não tem muita informação que a gente possa pegar desse quadro, não. Pô, é a ordem, mano. É a ordem de... Da sentada, pô. É? Não, não é, não. Eu acho que não. Na verdade, não. Não é. Porque tem homem com mulher junto. Tá vendo aí? Aqui, pariu. Eu acho que quando a gente acertar as ordens, eu vou conseguir puxar essa alavanca. Porque antes eu não consigo. Essa alavanca eu já puxei e teve que abrir a porta de baixo. Ah, porra. Entendi. Peraí, tem um livro aqui, velho. Por que que é que... É algo? Entraia. Isso aqui é como se fosse a história do... Da galera, velho. Tem muita informação que a gente possa pegar nesse livro aqui, não. É livro? Livro. Livro. Dá pra ler ele? Você bota o mouse em cima, aparece letras na sua tela? Isso é legível, não. Ele é livre ou não é, mano? É, não, porra. É livre ou não, caralho? Isso é for o Wellington, velho. Ok, a música... É, Music Will God You Home, velho. Tipo, a música vai ligar pra casa, velho. Não, eu acho que isso daí é a segunda parte do puzzle, mano. Não dá pra interagir com isso aí, não. Falta um cara, velho. Que é o rei, pô. Cara, mas o rei, então vamos trocar um homem pelo outro até achar o porra do rei, mano. O rei tá dizendo aqui que é um cara... Sei lá, velho. Talvez o cara de monóculo vai trocando, velho. Faz um troca-troca de homens. Não, viado, o rei dele só tem costelete e barbicha, porra. Mas ele não tá aí, caralho. Então, tem um com a cabeça tá derrubada ali, né? É, porra. Mas aquele cara não dá pra ver quem é. Ele tá com um chapéu de bispo. Que deve ser o cara da engrenagem, que é esse aqui, ó. Que deveria estar no lugar daqui de trás, tá ligado? Hum. Na verdade, não. Cara, me devolve aí pra baixo. Esse tá complicado, velho. Eu acho que a chave é esses dois caras que tão... Tão sozinhos no display ali, mano. Que é o cara do monóculo e o outro lá da barbicha. Na Cristina. Vai lá, tô aqui. Você pode descer sem minha ajuda, sabia? É só pular. Ah, é? Uhum. Sabia, não. Que é isso aqui, Meryl? O que você tá perguntando se era livre? Vem cá. Deixa eu ver. Mas isso aqui é daquele short do puzzle anterior, pô. Do rei, do filho do rei. Da mulher, do... É, não parece ser relevante para... Tem nada a ver com... Nós agora. Cara, então, vem cá, rapidinho. Aqui tá falando... Da... Da resistência. E tem um símbolo de uma gravatinha. Aqui, em cima... Em cima... Nunca sinta... Nunca se entiza atrás da frente de outro membro da resistência. E tem embaixo um símbolo... Que parece uma gravatinha, sei lá o que corre essa. Pelo jeito, um dos caras da resistência é um papa. É, não. É, exato. É um desses dois que são da resistência. Um desses dois. Talvez esse cara caça em braço? Vem cá. Da resistência também. Vem cá, Merencio. Pode ser que a mulher de verde seja da resistência, porque ela tá no rei e ela tá na outra galera. Entendeu? Tá ligado o... Ela é uma espia. O agente duplo, que eu tinha falado anteriormente. Entendi. Então, como é que vai ser? Então, pera. Tipondo que ela seja da resistência... Tá ok, na verdade. Agora, será que tem uma dessas aqui que é da resistência? Se for, a gente pode trocar uma pela outra. Tipo assim, ó. Não, essa galega aqui é aqui mesmo. Já que não dá pra saber a cor. A galega é aqui. Tem certeza? Tenho. O cabelo dela é tão igual. É? Um é branco, outro é galego. Sussi? Quem porra é sussi? Ah, esses dois caras estavam lá em cima um do lado do outro, mas às vezes não quer dizer que eles sejam um do lado do outro, veja bem. Ou quer dizer exatamente isso, né, mano? Isso aqui é uma mulher ou uma... ou um homem? Mulher. Antigamente, porque o cabelo do gano é igual a mulher. É verdade, né? Cara, que... Essa aí pegou. Bosta. Essa pegou, porra. Essa machucou. Parece que os pãs vão ficando cada vez mais difíceis, né? Conforme o jogo avança, né, Vitor? É. É. É natural, né, na verdade. Natural. Cara, será que a gente tá perdendo alguma... Alguma informação pelo mapa? Vamos triar todo mundo, vamos triar todo mundo, vamos refazer? Então, mas eles não estavam separados certinho, velho? Não, vamos refazer. Você não quer reiniciar o jogo? Vamos refazer isso aqui. Vamos reiniciar. Tá pegado isso aqui, pô. Convidou. Convidou? Aceitei. Estou... Preparado? Beats. Eita, peraí. Preparado? Oi, amor. Por que eu sou uma mula? Peraí, pô. Deixa eu só pegar um negocinho aqui, viu? Mereço. Rapidão. Ô, Vitor. Vitor. Preciso sair rapidinho. Já volto. Deixa pra lá, pô. Ele engatou várias vezes, mano. Ele tem um ano e meio. Ele tem um ano e meio, segundo os dentistas. Ô, veterinário. Se ele tem um ano e meio, ele deve ter trançado pra caralho na rua, velho. Já deu, já. Já? Chega de transar. É. É porque o cachorro tem um ano e meio, Vitor. Ele deve ter trançado pra caralho. Ele já aproveitou a vida a valer. Como é que você arrumou esse cachorro, hein? É, ele tava aqui na frente de casa, mano. Ele tava latindo aqui na frente de casa. Você não mora na porra no condomínio, velho? E daí eu... É, eu liguei pro condomínio e falei assim, ó, alguém perdeu o cachorro. Daí o cara veio aqui e falou, não, esse cachorro não é de ninguém não, mano. Ele tá cheio de carrapato. Daí... Aí eu fiquei pra mim. Entendi. Entendeu? Me parece uma raposa com um vira-lata junto. Vamos fazer o puzzle? Aproveitar esse momento? Então, não precisa subir lá, né? Vamos... Ah, na verdade, preciso pra abrir a porra da porta. Sobe eu lá. A gente podia empalhar a bola dele, né? Esse aí, incrível. No seu canil você também castra, Vitor? Eu não tenho um canil, não. Você já doa castrada? Não. Não, relaxa. Não, mira. Hum. Você vai apertar a alavanca ou não vai ficar aí dizendo? Ups. Tá. Ah... Peraí. 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 Que eu acho que eu entendi um bagulho, mano. Mas eu vou guardar pra mim. Não, guarde. Feliz, inclusive. Então, Vitor, veja bem. Você quer fazer o básico? Vamos fazer o básico que eu tenho aqui, Vitor. Vamos fazer a poção. Poção e o Lata de Tinta. Poção. Tem a mulher do coque. Uhum. E a mulher com chapéu de papa. Com cabelo chanel. Poção. É isso. O coque. E o chanelzão lá na... Loira, né? É. Pronto. Tá aqui. Tá certo. É isso aí. Uhum. Agora vamos lá da Lata. Boa. Lata. É o cara do monóculo, a mulher com a fitinha verde e o cara com chapéu de papa e barbicha feia. Uhum. Monóculo. A mulher da fitinha verde. Isso. O rapaz de monóculo. O outro é qual? E o outro é o cara com chapéu de papa e barbichinha. Uhum. Já tá aqui. É o que, Victor? Já tá aqui. É os três? Uhum. Tá. E em uma... Esse display, cara, que tem esses dois aqui, a gente precisa entender que o caralho é esse, velho. Ah! Eles estão um do lado do outro, sentado. Ah, tá. Eu acho que eles são lá pro... Lá no último mesmo, mano. Me diga aí como é que é a aparência deles. É um com a cartola e outro com o monóculo. Calvo. Qual a posição deles? O cara da... Pera aí. O cara... Ah, meu Deus. Cala a boca, alobesgoia. Enfim. Olhando de frente pro... Pro... Pra cadeira. O cara de monóculo tá na esquerda e o cara de cartola tá na direita. Perfeito. Eu acabei de comer mais guinzinho, eu tô feliz. Ele pode fazer a peste agora. Ih, jogador. Uhum. Pronto, agora o resto é só completar, porque tem um em cada praticamente. Não é muito difícil. As mulheres têm que estar do lado das mulheres, certo? Certo. Vamos trabalhar com as mulheres. Pega a mulher. Segura uma mulher no colo. Qual? Eu tenho três mulheres aqui pra segurar no colo. Então... Então... É... Aí eu acho que vai ficar a seu critério. Hum... Vem a mais bonita aí. Tem um cara aqui que não tem braço. O Armilless... Ah, perfeito. O cara que não tem braço tá logo na primeira fila. Que o braço dele tá caído ali, ó. O nome dele é João, tá? É isso aí. O João tá aí na primeira fila. Então, ao lado daquela mulher de roxo ali, tem que ser outra mulher de roxo. Tem outra mulher de roxo por aí? Bem... Já peguei. Volta. Agora estamos sobrando quantas mulheres? Uma ou duas? Agora são duas mulheres que estão sobrando, tá? São duas mulheres que sobram. Então, chacoalha... Duas mulheres que sobram e... Tipo, uma... É o rapaz e a outra é o menino, tá? Uma é ruiva e a outra é galega. Então, bote a ruiva atrás da... Da... Da realeza ali. Da realeza não, da... Ah, você entendeu, pô. Ali dos roxos. O quê? É, isso. Reto aí, reto aí, reto aí. Aí, isso aí, ó. Mais próximo dos roxos possível. Porque ela parece infiltrada, sacou? Entendi. Então bota esses dois aí, mano. Coisa fácil. Né? É, deveria, né? E esse cara deveria estar no lugar do rei. Será que o rei tá... Será que eu... É. Bota ele aí, vamos ver. Deu na mesma, cara. Não é exatamente o que a gente tinha feito? É. A gente precisa saber o que é da resistência, mano. Não tem nada no corpo deles que denote que eles são da resistência. Ó, dentro da resistência a gente sabe que tem um bispo. Exato. Porque às vezes você troca de lugar um com o outro, tá ligado? Mas não sei se faz sentido. Não tem um bispo. Deixa eu ver se ele tem braço. Tem. Tem. Em todo lugar tem um cara da resistência. É, então. Aí que eu... Aí que tá. Aí que tá. Não, não, não. Não fudeu não. Não fudeu não. Peraí, deixa eu descer aí e a gente vê. Como que você pula aí embaixo, mano? Vai pra onde você vê, pô. Elevador. Fudeu, Mênis. Cheguei, tô aqui. Ah, pô. Entendi. Só caí. Não, só calar. De repente na roupa deles tem alguma firulinha? É, eu tentei procurar essa mão e não vi nada, velho. Nada de diferente. Caralho, vai ser uma live por puzzle, mano. Uma puzzle por live. Tá difícil essa evolução. Tá dura. Será que é bom a gente pegar a dica do pessoal, pelo menos dessa vez, e foda-se o resto? Você é um homem ou um rato, Victor? Cara, por mim eu tô tranquilo. Vamos pegar, pô. Já é o meu apelidário de rato branco. Só que... Essa mulher careca tá... Só que dica custa caro aqui, Mênis. E agora? Ah, quanto custa aí, dica? Cinco subs? Não sei. Pague, velho. O que você paga? Você vai acontecer sozinho? Ué? Aqui estão dizendo que são três subs, pô. A live é minha? São sete subs seu e oito meu. Como é que a gente faz aqui? Ok. Prefiro abrir o Google, né, mano? Vou pagar a sete subs pra você, tá louco? Pera aí, mano. Tem que ter alguma coisa aqui, Victor. Tem? Tem que ter, mano. Atrás das cadeiras não tem nada, velho. Tem que ter, velho. Tem que ter. Esse aqui tá foda. Tá foda, cara. Tá foda. Ó. Ó o que? Ó. Ó. Cara. Pronto. Tá bom, vocês querem dar uma dica? Se vocês quiserem dar uma dica, tá liberado uma mini dica Uma mini dica Assim como Meia dica, meia dica É tudo que a gente precisa, meia dica, porra Half a dick Melhor prato típico de Maceió Sei lá, você gosta de quem, Moisés? Se for tomar, sururu é bom pra caralho, vei Sururu Será que comeu sururu quando veio pra caralho? Não, mas eu já comi sururu Não é? Comeu sururuzinho A mini dica que deram aqui foi Leia Leia Na verdade não deram, né? Mas alguém ia dizer Não Não Vitor, você consegue ver as costas desse manequim quando eu tô segurando ele ou não? Não Não, né? Não consigo, mas não tem nada de específico não Não Rapaz do céu, velho Será que não tem The Sims Multiplayer pra gente jogar não, Vitor? Cadê o rei, velho? Tá foda esse aqui O rei é um desses, cara Não pode ser que tenha outro O rei é um dos seguintes aqui, meu Ô, Vitor, sobe lá e tenta puxar a alavanca depois que a gente fez isso Vai Tô indo Boa noite pro C3 Cara, ninguém deu dica, velho Decente, mano Incrível A parte de trás das cadeiras, não Se eu agarro, eu pego o boneco mesmo Nada, velho Nada? Não tem nada interagível Que caralho, hein, mano Tô aqui, Oxiro A mulher da poção azul, pô É... Aqui, ela tá no lugar certo dela, pô Isso aqui é branco? Fala a dica, depois dá os subs, mano Não confio em vocês, não Olha o corte Mas vocês podem confiar em mim Ela tem duas pulerices Cara, a gente precisa muito entender esse display aqui de baixo, cara Por que que essa mulher repete? Essa mulher ruiva de chapéu verde Por que que ela tá nos dois, mano? Será que esses são a resistência? A mulher de cabelo de... Será que eles são a resistência, mano? Porque se for a resistência, a gente tem que tirar essa mulher de cabelo verde Me levanta lá Me levanta lá, vou ver se eu consigo apertar o negócio Talvez assim Vou levantar É, vocês também são muito hostis com a gente, pô Sem necessidade A gente é gamer de verdade, não é gamer de wiki Wikigamer Os caras iam estar procurando wiki A gente não A gente tá aqui, ó Zoando a cabeça Ô Vitor, veja bem Aqui eu tô achando que esses dois do fundo são da resistência E essa mulher de chapéu verde também é da resistência Se ela tiver... Ela não pode estar na frente deles Então ela tem que ser movida dessa... Cadeira Pra outra cadeira Agora, se isso faz sentido, eu não sei Eu tô perdido aqui, velho Eu mesmo já não sei mais o que que eu tô fazendo Não vou mentir Ó, ó Eu também não, viu Os caras não dão dica, mano No dicks Conceder a absolvição? Ué? Mas não dá aí nada quando o cara clica isso aí Ah tá, mas eu nem tinha visto Ué, eu apertei duas vezes aqui Não aparece mais Como que você não me deu essa informação? Informação Vê se considera a absolvição Eu falei, porra Falou? Não lembro Tá fácil só prestar atenção Aham Fácil não tá, mano Isso é garantido Se fosse fácil, até a gente que é mais debilitado conseguiria Hum É, mano Aqui eu acho que é o final da linha É, né? É, eu não... Eu não... Eu não tenho... Isso me complicou Porque esse negócio de maloqueiro e resistência eu não sei, né? Hum Uhum E aí tipo, além disso A... Não dá vontade de fazer esforço também mais, né? Alguma coisa tá... A gente já fez o máximo que a gente pôde, pô É, é Verdade Concordo com você E aí, Vitor Qual que é o próximo passo? Desistir completamente desse jogo? Não... Porque a gente... A gente morreria de fome, né? Caralho, velho Que merda É Se a gente começar a pensar fora da caixa, Vitor Como é que a gente vai pensar fora da caixa, mano? Tipo... Fazer coisas burras, mano Tipo... Que as coisas óbvias e inteligentes a gente já fez Vamos tentar fazer coisa burra, velho Suposições Suponhetemos Mistura isso aí, tá ligado? Foi exatamente isso que eu fiz a primeira vez Vamos ver se... Ó... Se esses dois são da resistência E essa mulher que você trocou é da resistência Tem mais um da resistência Que tá com a cabeça quebrada Quem? Esse cara da cabeça quebrada É um cara da... É um cara de... De pano roxo É um desses dois aqui, ó É um desses dois Cara, o rei ele é um cara... Volta aí O rei ele é um cara que tem uma barbicha, velho O único cara que tem barbicha é esse aqui, ó Quem disse, mano? Quem disse que ele tem barbicha, mano? Tá onde você viu isso? A porra do rei tá... Ah, perdão Eu tô ligado Tá, tá certo, tá certo, tá certo Mas ele tem costeleta também, né? Fodeu, sei lá jogar essa porra, mas não Fodeu Machucou minha mente isso aí, ó É... Debilitou o menino Primeiro puzzle na história... Do videogame... Consigo ganhar... Da dupla... É... SMzinho... E... Merenço Uma salva de plavas... De clavas... Pra esse... Esse puzzle, olha... Muito bem bolado Primeiro puzzle da história, velho Que tá escrito no livro? Porra, tô ligado que tá escrito no... No livro Mulheres não podem ir do lado E membros da resistência não podem estar na frente Nem atrás um do outro Fodeu Ah... É, mas e agora? Não sei se você disse... Ué, o que que você fez? Eu ouvi um barulho, hein? Ah, tá Não, mas o que é que tem um monitor que tem a ver com ler figura? Vermelho Ainda vai precisar da ajuda, senão fodeu Eu não tenho o direito pra pagar 15 sub, não, velho Eu não tenho o direito pra pagar 15 sub, nem fudendo, velho A resistência só fica atrás? Não, exatamente O banco vermelho não é da realeza? É da realeza, mas a gente não sabe quem que é a poceta da realeza, meu amor Ou sabe? Não sabe Da realeza só tem o rei e a rainha que não tão aqui, pô E a rainha Mas a rainha tá usando um coque samurai Olha os desenhos do chão, que fofo Eu tô ligado! O desenho do chão a gente já tentou se basear por eles A gente não foi inteligente o suficiente Quem tá no display da realeza? No display da realeza tá... O rei e a rainha... Tá esse cara aqui que a gente não achou E a rainha que tem um coque E uma coroa, mas ela não tem coroa Só tem uma coroa que tem um coque Que é essa daqui É Será que se a gente pegar essa mulher aqui Colocar aqui É, não é exatamente só os dois, né? Tem um com a cabeça quebrada E daí a gente não sabe O que é esse homem? Nem fudando Deu? O que que você fez? Deu certo porra nenhuma, seu louco Me leva lá em cima, vai Deu certo? O que que você fez? Não, porra, eu sei lá o que que eu tô fazendo, caralho Eu troquei de posição das mulheres ali Eu tô perdido já Minha mente já tá deturpada nesse momento do campeonato Ah, meu pai amado Ah, meu pai amado É, vai ter pra dar dica do pessoal mesmo, velho A gente vai ter que sucumbir a transmissão Eu não tenho dinheiro pra dar 15 subs agora, velho Eu posso pagar parcelado, pô A mulher de chapéu verde não é aonde fica no lugar do rei? Cara, mas o pior é que você botou aí que eu tô devendo, sei lá A 300 sub ou o Wellington? Que eu não sei de onde é que vem esse valor aí não Cara, mas é aí que tá, que que... Quando a gente conseguir eu falar, é isso Algo incrível vai acontecer ou a gente vai ter que puxar alguma coisa? Eu sei lá, velho Vai, gnomo Quem sabe eu dê mesmo É, acabou Peraí, 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 peraí Fomos derrotados, Merencio Assuma O chapéu verde é da realeza? Será que é isso, mano? O chapéu verde é realeza? Beleza, eu vou colocar esse nome no sábado A dica dele, os dois do fundo, careca e de cartola, tá certo Ah, que bom, só falta quatro bancos Três bancos Show É, Merencio, não sei não É, eu, porra E agora? Peraí Tô na força bruta, velho Como é que você tá na força bruta, pô? Tentativa e erro Caralho, mas... Peraí Me... 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 Volta lá pra cima de novo, vai Volto, meu amor Já tentou botar o boneco dali lá? É... Já, pô, mas o boneco de lá não conseguiu ficar ali, não Esse é o problema É, a gente tá muito fazendo com essa... O... 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 O RP do... We Were Here Forever Certinho, né, mano? Pô, ele tá perdidaço, velho Incrível A mulher da poção... A mulher da poção a gente já mudou ou continuou do mesmo lugar? A mulher da poção é a rainha que tem dois cabelinhos bonitos, né? Rerrer Isso Show E a do coque A do coque... A da pica samurai... Tá... É, já mudei ela A da pica samurai ela tá... Aí Eu troquei, ela tem que tá aqui É Deixar o caçolinho aqui Caçolinho Aí pega essa mulher e bota lá do lado dela E agora? E agora? Tá, e agora? Vamos fazer o do balde rapidinho aí de novo Monóculo Monóculo É... E... E barbicha Com... O papa com barbicha Bigno, homo Mas aí... Eu coloco esse filho da puta aonde, velho? Aí o problema é seu, pô... E o... O barbicha tá... Tá no lugar correto? Uhum Tá não Tá? Tá... O papa de barbicha tá de boa Hum... Cara, não vem falar que tá fácil, pelo amor de Deus, não tá fácil Fácil não tá Vê se tu consegue apertar na engrenagem aí Naquele... Naquela alavanca Não, não tá apertado Olha os tecidos Não, ok Os tecidos roxos a gente já acertou O vermelho que é da realeza só tem um só, pô E é só esse cara aí, pô É só essa... Essa mina? Sei lá, quem que é? Ah... O meu problema é esse cenário dos modos aí, Wellington O problema é a injustiça com a gente depois... Você mudou... Você mudou os caras de trás, tava certo aparentemente Mudei É o Zé Cartola aqui É, mestre, deixa eu te agradecer o menino aqui rapidão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá